Oi meninas, tudo bem? Aproveitando que eu fiquei dois meses, eu acho, sem postar aqui no canal, eu vim atualizar vocês sobre os meus 5 tops favoritos de beleza do momento. Eu tô falando do meu desodorante, que é o Monange Flor de Lavanda. Gente, todo mundo me fala, me pergunta desse desodorante. Eu chego na academia principalmente, aí todo mundo fala, ai que cheiro de neném, é esse desodorante aqui, ó. Ele tem um cheirinho de bebê muito gostoso e eu não vivo mais sem ele, é o meu favorito. Eu peguei uma promoção no mercado e comprei já 3 embalagens, se eu não me engano saiu 7 reais cada uma, super barato. Gente, não fico mais sem ele. Segundo item é um produto de cabelo que é maravilhoso, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês, aqui em cima, tá? E já tá assim, ó, já tá quase no finalzinho essa máscara aqui de argila da Phelps. Fiz resenha dela aqui no canal pra vocês. Gente, eu tô apaixonada por ela, de verdade. E assim, conforme você vai testando a máscara, você vai descobrindo mais coisas sobre ela. E ela pode ser usada na raiz também, né? Porque a argila, ela age também no couro cabeludo pra evitar a queda e ela é antioxidante. Então, você pode aplicar tranquilamente na raiz. Eu aplico assim na raiz, faço massagem, também no comprimento do cabelo. Gente, enxago bem. Na hora que eu seco o cabelo, fica aquele brilho e aquele cheiro que dura uns 3 dias no cabelo. Se você ficar 3 dias sem lavar, dura uns 3 dias. Eu fico no mínimo um dia, 2... Eu lavo um dia assim, um dia não, né? Mas se você ficar uns 3 dias sem lavar, ainda fica aquele cheiro da máscara no cabelo. Gente, estou apaixonada por ela. E eu tô usando ela muito. Ela é muito gostosa. Sério, de verdade. Muito gostosa. Nunca comi pra saber. Ela tem um cheiro muito bom, gente. Muito bom. Ela é muito boa, sério. Eu recomendo pra vocês. Vou deixar a resenha linkada pra vocês aqui, beleza? Bom, agora eu vou falar de um creme. Gente, esse creme aqui é o Pimenta Negra. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Vou deixar o vídeo da Dedeça, dicas da Dedeça, aqui na descrição pra vocês conferirem. A Lipo... Pera aí, como que é? Lipo Manual. É, a Lipo Manual que ela ensina a fazer com esse creme. E eu comprei ele. Gente, eu tô amando. Ó, não tem o quê. Uma semana que eu tô usando e já tá, assim, me ver bastante. O cheirinho dele é super bom. E ele tem um efeito muito incrível. Você passa, faz a massagem com ele, né? Eu faço na barriga, né? No abdômen, na barriga. E ele começa a pinicar, sabe? Dá uma sensação bem quente na pele. Muito bom esse creme, gente. Ele é muito bom pra fazer drenagem. Vou deixar o link da Dedeça aqui pra vocês do vídeo, que ela ensina a fazer ali com o manual. E é muito legal. E a massagem modeladora, né? Pra modelar o corpo. Tem vários vídeos que ela ensina lá no canal dela. E ela sempre usa esse creme aqui. Ele é muito bom, gente. E custa uma média de 50 reais. Esse potão de 650 gramas. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre ele, deixa aqui nos comentários. Vou falar de um item de maquiagem que eu estou, assim, muito apaixonada. Que é esse batom da Ruby Rose. Número 211, que é esse aqui que eu tô usando. E... Gente, é muito maravilhoso. Ele é um batom líquido mate. Porém, ele não resseca. Ele deixa confortável nos lábios. Tem longa duração. E você pode construir, tipo, camadas com ele. Por exemplo, se você comeu, saiu um pouquinho. Aí você pode retocar. Que não fica aquela coisa grossa nem craquelando. Gente, eu sou apaixonada por ele. De verdade. Muito bom esses batons da Ruby Rose. Meu favorito. Bom, vou falar de um produtinho que eu estou, assim, loucamente apaixonada por ele. Que é o Bio Oil. Tá? Esse produtinho aqui, gente, ele é um óleo corporal. Mas ele tem várias funções. Você pode passar ele em várias partes do corpo. E aqui tá falando que ele melhora a aparência da pele. Como cicatrizes, estrias, tons desiguais, sinais de idade e desidratação. Como que eu uso ele? Já tá aqui. Ele rende bastante. Esse vidrinho aqui custa uma média de 30 reais. Mas ele rende muito porque é um óleo não muito grosso, sabe? Ele é um óleo mais líquido. E aí você consegue espalhar ele bem. Eu uso ele em manchas na minha pele. Algumas manchinhas que eu tenho. Pra clarear. Também uso aqui, ó, na parte da olheira. Porque eu tenho umas ruguinhas. Passa aqui, assim, no rosto. Onde a pele tá... Às vezes eu passo no rosto todo. Porque minha pele fica muito ressecada. Uso pra dormir. E ele tem várias funções. Às vezes eu passo na perna. Se tiver com o pé ressecado, com a perna ressecada. Depois da depilação. Gente, ele serve pra várias coisas. Ele é muito maravilhoso. E ele é muito cheiroso. Muito, muito gostoso. Tô apaixonada. De verdade. Indico aí pra vocês. Então esses foram meus top 5 favoritos do momento. Que eu tô usando mesmo. Sabe aqueles que eu uso sempre? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você usa algum desses produtinhos, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Vou deixar elas linkadas aqui embaixo. Passando aqui na tela pra vocês. Dá muitos likes nesse vídeo. Compartilhe. E se inscreva aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.